O algoritmo, basicamente, é uma série de regras programadas para acontecer em uma sequência determinada, sempre com um fim específico. Então, por exemplo, o conteúdo que chega para a gente dentro de uma rede social, por exemplo, ele foi pré-programado para todas as pessoas que têm esse tipo de gosto, esse tipo de preferência, mostrem coisas semelhantes para ela. Então, o que acaba acontecendo é que a nossa timeline fica uma coisa muito parecida com o que a gente é na verdade. A nossa personalidade é refletida nas coisas que a gente escolhe. Mesmo que sejam escolhas ruins, por exemplo, se a gente escolhe ver mais notícias falsas, vão aparecer mais notícias falsas para a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são as nossas escolhas que fazem com que os algoritmos aprendam as regras sobre a gente. O algoritmo é montado e formatado pela gente. É possível que a gente zere algoritmos. Então, por exemplo, se eu for lá, zerar todas as impressões, todos os perfis, todas as minhas escolhas, eu vou ter um perfil zerado e vou poder começar de novo. A gente fez um teste desses nos Estados Unidos, com um grupo teste, com 30 pessoas, zeramos todos os perfis, todas as possibilidades. Essas pessoas, perfis diferentes, se tornaram as mesmas pessoas em menos de 48 horas. O que isso significa? Que, na verdade, o algoritmo já é zerado sempre. A gente que acaba fazendo com que ele mostre as coisas que a gente acaba consumindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente costuma dizer que é a tecnologia que está moldando o conteúdo, mas são as nossas escolhas que fazem o conteúdo ser moldado.